Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste, na FATINFU, a prioridade da Unidade de Apoio e Serviço, hoje desenvolve a DIACLIUTAN, Instituição Força Armada e o Futuro. Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste, quarta-feira, celebra aniversário Unidade de Apoio e Serviço Badala Sanulur, em Lima, e a quartel Unidade de Apoio e Serviço, Mitinaro Dili. Se festado o maior FDTL, Brigadeiro-General José da Costa Soares Triggs, a missão Unidade de Apoio e Serviço União, a manutenção de transporte, canalização de moços, instalação de linha de eletricidade na reabilitação do posto militar. Não é belatinge o tema de comemoração da transformação Valentil com a FDTL, que tem que modernizar, não tem que profissionalizar. Nós temos o serviço de prioridade de apoio à população, mas não é o serviço da base, mas também ajuda a unidade, com a FDTL que tem que interagir com a área, com a área, com a área, com a área. Nós temos o objetivo dasải usadas, nós temos o objetivo das habilidades de conemoração, nós temos o objetivo das habilidades para forças, nós temos o objetivo das habilidades de computadoras, para o OAD e a Sirenia, posto Sire, bedala-roma e a fronteira, no Sencinha, Tarek, Humahat, Tarek, Basur-Rat, Sirema, que vai a Sirenia. Comandante Unidade Apoyo Serviço, Maisor Horácio dos Santos, e a discurso até tem Unidade Apoyo Serviço no Centro Logístico Militar Sirenia que deixou armazenamento no conservação no distribuição. Unidade tem um lugar centro logístico militar Sirenia. NIA envolve o processo de grupo planeamento, contrato na aquisição NIA, mas bem em NIA com nada específico, macarrão armazenamento, conservação na distribuição. Tanto a unidade é a minha missão principal, atuando apoio e serviço, atividade síria operacional, vai a unidade na componente síria e a falentia Força de Defesa do Timor-Leste, tanto que a situação gana no fundo, cumpre diretiva, orden de orientação superior sidenia. Embora haja mudança na estrutura, companhia de engenharia não transmissão, se deseja ter que sair companhias independentes, pois a estrutura orgânica, unidade de apoio e serviço, não liga direita para forçar apoio geral. Enquanto unidade de apoio e serviço e a companhia limanesan, companhia de reabastamento, transporte, manutenção, apoio sanitário na companhia CCS. A foi em celebra existência, unidade de apoio e serviço para a la sanulura em Lima, se festado maior FDTL. A moto co-oficiais superior, não oficiais subalternos, será que a visita mosbafat tem exposição armas, uniforme inclui material militar Nian e Hamitinaru. Jovinalda Silva, RTTL. A moto co-oficiais superior, não oficiais subalternos,